MÚSICA 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 Fora! Os joelhos! MÚSICA MÚSICA Tira a máscara. Tira a máscara! MÚSICA 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 Quem mata tem sempre um motivo. Nem que seja o simples prazer de tirar uma vida. Mas, na maioria dos casos, os assassinos são pessoas normais. Como eu. Por favor! Quem é que está a fazer isto? Por favor! Por favor! Por favor! Vamos! A máciação está aparecendo! Em vale! Não, não mamor! Now vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! No mamor! Mds, eu sou a mulher! Amor! Eu não dei men, amor! 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 Me torno! Me torno! Me torno! Eu não dei men! Vem! Amor, vem! 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 Rápido do meu miúda de 15 anos, Alexandra Barreiro, estudante. O pedido de resgate foi enviado ao pai por e-mail. Tem três horas para deixar cem mil euros no cacife número 9 da Estação do Recio. Só isso? Não, no e-mail há um link para um site onde está a ser transmitido em direto um vídeo com a miúda a sufocar dentro de um saco de plástico. Eu suponho que as três horas não interví com isso se o pai não paga os cem mil euros a tempo a miúda mal asfixiada. Quero ver essas imagens agora. Ah pá, mas que animal é que é capaz de raptar uma miúda e mantê-la fechada assim num saco de plástico? Mais um doente a cabeça. Isso é, seguramente. Mas aqui tem que haver mais qualquer coisa. Alguém que planeia um rapto com este pormenor e que sujeita uma miúda a uma crueldade destas não pode estar a fazê-lo só por dinheiro. Onde é que está o pai da miúda? A história deve estar no banco a levantar o coroço para pagar o raptor. O quê? Vocês deixaram? Ah, inspetora, o homem nem sequer vem cá! É, o pai não quer nada com a polícia. Resolveu seguir as instruções do raptor e foi ao banco desbloquear os cem mil euros. E como é que nós sabemos disto? Ele avisou a mãe e ela é que nos ligou. Então onde é que está a mãe? Acabou de chegar. Deixei agora mesmo no gabinete do Anófrio. Ok, meus senhores, ouçam. Eu quero toda a gente disponível para este caso. Eu vou falar com a mãe da vítima e já volto para fazermos o ponto da situação. Ai... Esta típica mania que ela tem de pôr tudo andar a toque de caixa. Ô Rocha, está uma miúda a morrer? Mas há uma coisa mais importante para fazer além de tentar salvá-la? Porra! Nós estamos aqui para ajudá-la. E vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para recuperarmos a sua filha com vida. Mas para isso precisamos também da sua ajuda, compreende? O que é que querem que eu faça? Quando é que foi a última vez que a viram? E onde é que ela estava quando desapareceu? Não sei, a minha filha vive com o pai. Por favor, encontrem a minha filha. Quais são os hábitos dela? Ela tinha namorado? Tinha amigos? Eu não sei. Eu acho que ela não tem namorado. Eu acho que não. E os amigos? Com quem é que ela se dá? Com os do colégio. Com... A Shana... A Shana tem uma amiga que é a Rita. A Rita Fernandes é a melhor amiga dela. A senhora vai desculpar uma pergunta, mas eu tenho de fazê-la. Há alguma razão para alguém querer vingar-se da sua filha? Ou da sua família? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei, não sei. Não sei. O Filipe é médico. Há três anos ele foi acusado de negligência. Num parto. Desculpe, lembra-se do nome das pessoas envolvidas nesse parto que correu mal? Como é que quer que eu me lembre do nome das pessoas? Eu estava lá. Eu não sou médica. Pergunto-te ao meu ex-marido ou consultei os registros do Hospital Santa Bárbara. Por favor, encontre a minha filha viva. Por favor. Calma, vai correr tudo bem. Calma, calma. Calma-se. Calma-se. Eu posso vir a precisar de si também? São nove horas e cinquenta e cinco minutos. A acreditar no que o raptor escreveu no pedido de resgato, temos precisamente duas horas para tentar recuperar a Alexandra antes que ela ter coar. Esta informação está correta, doutor Cardoso? Sim, dada a dimensão do saco, acho que sim. Depende daquilo que ela consumir do oxigênio. O que é que sabemos sobre o suspeito até agora? Sabemos que pediu cem mil euros e que é uma quantia que o pai da vítima consegue arranjar num curto prazo. E que está disposto a pôr a vida de uma miúda de quinze anos em risco para os conseguir. E que sabe o que quer e como conseguir. Basta ver a pressa com que o pai foi correr para o banco. Mas tem aqui uma porqueria de uma mosca. Na estação do Rocio há um sítio muito vigiado para quem se quer safar de um rabo. Deve ter confiado que o pai não ia à polícia e a verdade é que não foi. Nós temos que mandar alguém, uma equipa, para a estação do Rocio. Rocha, organize você isso. Mas sejam muito discretos. Não se preocupe, os meus homens não usam minissaia. Segunda frente, temos que tentar localizar o sítio onde está a vítima. Rosa, presumo que o laboratório esteja a trabalhar no assunto. Sim, os técnicos estão a analisar o vídeo, mas eu digo-lhe já que não há muito que se possa fazer. A câmara está fixa e não há som. Terceira frente, temos que falar o mais depressa possível com o pai da miúda. Valentim, traga-me o homem. Ok, chefe. E Quintana, descubra quem foi a mulher que perdeu o bebê há três anos. E tente saber quem é que sabe mais sobre esse caso. Eu vou já tratando-se. Meus senhores, a vida desta rapariga está nas nossas mãos. Ou não. E veja, finalmente, 되지 nãoho. Um peito, três anos. E deixa, agora específico. Unлично! E aproveitando-lhe o duplicado de verdade! Diga-te e aprovações! Não sei, não se percebe muito bem. Eu vou ter que pedir à Rosa para ampliar estes elementos, já que não temos mais nada. Isto é um caso de contrarrelojo e ninguém está à espera que tu consigas um sucesso a 100%. A não ser a miúda. César, Catriona. Já tenho o número de namorada da mulher que perdeu o bebê há três anos. Ok, ótimo. Vamos até lá. Ok. De caminho passamos o laboratório. Inspector José Quintana, da Polícia Judiciária. Ana Belmonte. Viemos falar com a senhora Patrícia Matos. Ela mora aqui, certo? Não, já não. Minha mulher faleceu no ano passado, vítima de cancro. Lamento. Mas o que é que vos traz cá? Nós queremos falar sobre a morte da sua filha há três anos, durante o parto. Eu sei que deve ser um assunto bastante penoso para si, mas nós temos medo de falar. Sim, foi muito difícil. Naquela altura, estaria a mentir se estivesse a dizer que não. Há dias de então foi uma descida aos infernos. Lamento. Mas o que é que a Polícia Judiciária decidiu repegar no caso? Há novas provas de negligência contra o médico? Não, não, não. O assunto é outro. O médico responsável pelo parto da sua mulher é o pai de uma rapariga que foi agora raptada. Nós estamos a eliminar possíveis suspeitos e por isso é que queríamos falar consigo e com a sua mulher. E o que é que quer dizer com isso? Que eu sou suspeito de ter raptado essa miúda? Ele contestou a atuação do médico na altura e que apresentou caixa à polícia. Sim, e tínhamos razão para isso. O médico ficou encarregue de observar, não lhe deu a devida atenção. Viu-a uma vez e depois foi-se embora e quando voltou... Sim, mas a investigação policial e o inquérito concluíram que ele não teve nada a ver com a morte da menina, não é verdade? Sim. Passaram três anos. Se eu me quisesse vingar, tinha sido ali na altura. E não pensem que não passou de pele de cabeça? Compreendo. Diz-te que, quando é a sua profissão? Desculpe, eu posso. Querem? Não, não, não. Me trouxas do Japão no ano passado. Eu trabalho para a marinha mercante, estou sempre a viajar. E quando é que voltou? Estou estacionada há duas semanas e voltou para cá na final. Você está de onde é que esteve esta menina? No caso, eu tenho uma... Sim, há alguém que pode comprovar isso? Não, eu vivo sozinho. Então, e os vizinhos? Não têm vizinhos? Eu não tenho grande relação com nenhum dos vizinhos. Eu lamento muito informar, mas não há ninguém que possa confirmar que eu não saio de casa desde ontem. Mas posso garantir-vos uma coisa. Eu contei uma coisa que queria na vida, era que alguém sofresse aquilo que eu sofri. Eu pedi a minha filha. E se me dou licença... Sim, bom dia. Muito obrigado, senhor. As melhoras, obrigada. Sim? Valentim? Ok, o leve-o para lá. Lá vamos à praia. Eu tenho mais que fazer do que estar aqui à espera da sua chefe. Eu tenho é de entregar o dinheiro. Tenha calma, espere mais um pouco. Ela está a chegar. Sente-se, por favor. Quer um copo de água ou qualquer coisa? Doutor Filipe Parreiros, Ana Belmonte, chefe de investigação criminal. Já não era sem tempo. Tem noção de que cada minuto que passa diminuem as probabilidades de a minha filha sobreviver. Nada nos garante que os raptores cumpram a sua parte. A violência que exerceram sobre a sua filha leva-nos a acreditar que isto é mais do que uma tentativa de lhes torquir o dinheiro. Como assim? Neste momento nós estamos a considerar a hipótese disto ter sido feito por alguém que se queira vingar de si ou mesmo da sua filha. Mas quem é que poderia querer tão mal a mim ou à minha filha para fazer uma coisa destas? Doutor, nós sabemos que o senhor foi alvo de um inquérito há três anos por causa de um parto que correu mal. Acha que o rapto da minha filha tem alguma coisa a ver com isso? Não sei, mas eu preciso que me conte tudo o que se passou naquele dia. Foi um dia para esquecer. Eu estava de banco, precisava de parar dez minutos, sair para comer qualquer coisa. Por isso fiz a avaliação dos assuntos que tinha pendentes e fui almoçar. E depois? Depois, quando voltei, uma das partorientes não se estava a sentir nada bem. Levámos-la imediatamente para o bloco operatório, mas era tarde demais. Eu retirei o bebê já sem vida. E sabe porquê que isso aconteceu? Foi instaurado um inquérito e eu fui ilibado de todas as responsabilidades. Mas acha que isto pode ter alguma coisa a ver com essa família? Eu não sei, mas eu tenho que encarar todas as possibilidades neste momento. E preciso também de reconstituir os últimos passos da sua filha antes de ser raptada. Pode-nos ajudar. Não temos tempo para isso. Compreenda, doutor. É importante. Compreenda. Muito bem. O Raul, o nosso motorista, levou-a para o colégio como faz todos os dias. Parece que a Alexandra quis ir comprar um sapato, saiu e nunca mais voltou. Mas era normal ele ir às compras antes da escola? Não, nunca. Nem eu o teria autorizado. E não desconfiou que ele pudesse estar envolvido no desaparecimento da sua filha? Nem tal coisa me passou pela cabeça. Eu tenho inteira confiança no Raul. Apesar de ele exceder as suas competências. A que horas é que falou com ele? Falei com o Raul ao telefone. Logo a seguir a ter recebido o e-mail. Perto das nove, é isso? Onde é que ele está agora? Está lá fora à minha espera. Valentim, interrogue-o. Mas seja quem for o raptor, eu tenho a de salvar a minha filha. Doutor, doutor. Eu compreendo e respeito perfeitamente a sua decisão de querer pagar o resgate. Por isso mesmo eu peço-lhe que nos deixe acompanhar nesta operação. Nós não nos vamos mostrar. Apenas vamos colocar um chip emissor juntamente com o dinheiro para podermos localizar o raptor e também a sua filha. Acredite que esta é a maneira mais segura para o caso dele não a querer libertar. Está bem, vamos então. Mas olha, eu também preciso de analisar o seu computador. Ficam no hospital. Eu mando lá alguém, por favor, só um minuto. Quintana, quero que coloque um chip emissor juntamente com o dinheiro e arranje um colete à prova de bala para o doutor. Vá, vá. Acompanhe-me. Portanto, o Sr. Raul foi levar a Alexandra ao colégio, mas parou pelo caminho. A menina fez questão de parar ali na Avenida Liberdade para comprar uns sapatos, porque já andava a namorar há algum tempo. E ela costumava partilhar consigo coisas da sua vida pessoal? Como assim? Coisas da sua vida pessoal? Coisas íntimas, coisas só dela. Não, ela não me fala dos namorados nem das coisas lá dela. Quando muito pede-me para fazer um desvio para ir ao shopping ou para passar numa loja de roupa... Portanto, ela disse-lhe que precisava de comprar uns sapatos e você fez-lhe a vontade. E ao menos ligou ao pai dela a dizer que ia fazer um desvio ao percurso para o colégio. Ela disse-me que tinha autorização do pai. Ah, disse. Só quando depois falei com o doutor Filipe, é que percebi que não. Então, e não foi com ela à loja? Não, não havia lugar para estacionar. Por isso, ela foi andando à frente e eu fui dar uma volta ao quarteirão. Foi a última vez que a vi. Fertei-me dar voltas e mais voltas e nada. Ela não apareceu. Então ela lhe tentou ligar, não é nada? Claro que sim, mas ela tinha o telemóvel desligado. Eu também não sabia em que loja é que ela estava, portanto, não a procurei. Fiquei ali mais um bocado à espera. Foi então que telefonou o doutor Filipe a perguntar por ela. Nessa altura, ela já sabia que ela tinha sido raptada. E quanto tempo ficou à espera? Uma meia hora, 45 minutos. Ok, quando a deixou na Avenida da Liberdade para comprar sapatos, deviam ser o quê? Umas oito e um quarto, oito e meia? Sim. É curioso, porque eu não me lembro, sim, de repente, nenhuma sapataria quebra tão cedo. Tu conheces alguma, Vargas? Nenhuma. Vá lá, meu! Ok. Eu sabia que não era para comprar sapatos. Essa era a versão oficial. E que era verdadeira? Desconfio que ela tinha um namorado. Não foi a primeira vez que eu parei ali tão cedo. Nunca tinha acontecido nada. E porquê que você ia correr o risco de que acontecesse alguma coisa? O doutor Filipe é muito bom homem, mas é um pai um pouco autoritário. A menina tinha muito pouca liberdade. Então, mas tem consciência de que recai sobre si a responsabilidade sobre tudo o que aconteceu? Eu juro que se eu soubesse que alguma coisa de mal ia acontecer à menina Alexandra, eu nunca tinha... Eu nunca a tinha deixado de sair do carro. Posso chegar lá? Temos de perceber a relação da Alexandra com este motorista. Quando Vargas acabar, ele vai interrogar a amiga da miúda. Certo. Duvidades? Mandámos o técnico para o hospital analisar o computador do médico. O e-mail do raptor foi enviado a um IP desconhecido. O informático diz que da maneira que as coisas foram feitas é impossível saber onde foi realmente enviado. Mas tem de haver uma indicação de IP? Não existir existe. Só que está registrado em Biscovo. Porra! 10h46. O tempo é correr e nós temos dois respeitos em Alibi. O pai da bebê conheceu-me morta e o motorista. Um tem motivo, embora diga que não. O outro teve a oportunidade, embora não se veja um motivo evidente. Mas são dois respeitos a manter. O melhor é irmos para o local para ver quem é que vai buscar o dinheiro. Nós temos mesmo que salvar esta miúda. E temos que chegar a tempo. São para mim em Chile. Fazer uns 4 anos? Sim, para mim. E temos que chegar a tempo. 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 O que é isso? O que ele está a fazer? 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 Não sei o que estás a falar, meu. Houve um bacana. Pagou 50 euros. 50 euros. Para eu tirar-me notas falsas para estação. Para voltar à confusão. Como é que chama esse bacana que te pegou? Como é que ele era? Claro, como é que ele era? Eu tinha acabado de acordar. Listo, basta de sair. Mas não pôs-te lá. Eu não posso falar. Eu tinha acabado de acordar ali para estas alianças. Menos, senta-se ali ao meu lado. Há-me 50 euros. Uma chave. Exato, na cara dele. Consegues descrevê-los. Não, tu sentaste assim. Sem mais nem menos, não foi? Não, só parvo de 50 euros verdadeiros. Sabe que fizeste uma grande cagada, não? Mandaste 100 mil euros verdadeiros para a janela fora. Bonito, não? Vai ser príncipe. É príncipe, vai embora, vai. Vai ser eu... Não se eu não romper ninguém. Deu meu chave. Deu meu chave. Deu meu chave. Agora leva-te o chave. Já vá, leva-te o chave. Priscila, este caso por mim cada vez está mais estranho. Para mim está cada vez mais claro. Seja quem for que tenha raptado a miúda, não o fiz por dinheiro. Isto foi apenas uma distração para nos manter ocupados. Ele vai mesmo matar a miúda. E o nosso tempo está a acabar. Espera-me. Sim? Diga, inspeitor. Ok, eu vou já para aí. Bora, vou limpar e já lá tem esse colega da miúda para aí interrogarmos. Eu e a Xana estamos juntas desde o quinto ano, que foi quando eu entrei lá para o colégio. Ela foi a primeira pessoa que vai ter comigo. Então isso quer dizer que vocês são boas amigas, é isso? Somos as melhores amigas uma da outra. Eu conto-lhe tudo da minha vida e ela conta-me tudo da vida dela. Ótimo. Ela alguma vez te contou alguma coisa que te levasse a pensar que ela podia vir a estar em perigo? Eu avisei-a para ter cuidado. Cuidado com o quê? Com o motorista. Com o Raul? Sim, eles andavam. Então mas o gajo não era velho demais para ela? Foi o que eu sempre disse. Ele deve ter para aí uns 40 e tal. E mais alguém sabe da relação? Eu acho que não. A Xana sabia que tinha que manter segredo porque senão ele podia ir preso. Graças a isso ela fazia dele o que queria. Fazia dele o que queria como? Quando ele não lhe fazia as vontades ela dizia que ia contar ao pai. Que ele ia perder o emprego e que ia parar à cadeia. Então e ele fazia-lhe as vontades? A maior parte das vezes sim. Esta semana quando ela acabou com ele é que as coisas começaram a ficar um bocadinho mais esquisitas. E porquê é que eles se separaram? Ai acho que esta não se for toda brincadeira. É possível estar mais com pessoas da nossa idade. Então e ele sabia disso? Sabia. Ele viu-o sentado ao colo de um colega nosso quando foi buscar o colega. E disse alguma coisa? Fez alguma coisa? Naquele momento não. Como é que sabes? A Xana contou-me que ele ontem no caminho para casa foi calado que nem uma múmia. Mas que hoje de manhã se fartou de desatinar com ela. Acho que até lhe deu um estalo. Tem-lhe um estalo? E o que é que ela fez? Ela saiu a correr do carro quando pararam no semáforo. Tens a certeza? A certeza não. Eu não estava lá. Mas foi o que ela me disse ao telefone. E ela ligou-te logo a seguir e isso teria acontecido? Sim. Eram para aí umas oito e tal da manhã. Ela disse-me que tinha saído do carro a correr. Que hoje não ia ao colégio porque ele ia lá procurá-lo e ela não o queria ver mais. Até disse que estava a pensar em contar tudo ao pai para ele ser despedido. Rocha Quintana. Vamos buscar o motorista. Sim, é verdade. Eu e a Xana éramos namorados. Sua, tu não achas que és velho demais. Tens de dar para ser bailela, pá. Eu sei, eu sei. Eu sei que para a maior parte das pessoas é difícil de compreender. A Xana era uma miúda com uma grande maturidade. Eu adoro como os pitófilos dizem isto. Não é pitofilia. Não é pitofilia, mas desculpa. Não é pitofilia, claro que não é pitofilia. É sexo com alguns centros que é que também dá prisão, pá. Diz-me lá. O que é que fizeste à miúda? Depois diz lá daquela estalada. O que é que fizeste? Eu nunca lhe tinha tocado. Ah, não? Essa é nova. Eu nunca lhe tinha batido. Ela estava a provocar-me. Tu consiste em vê-la depois dela sair tocado? Não, não. Eu procurei por todo o lado, mas não encontrei sítio nenhum. Foi então que o patrão ligou. Eu nunca faria uma coisa dessa se eu gosto dela. Tu não sabes quantas vezes eu já vi o amor acabar em tragédia, pá. Acho que a miúda desmaiou. É de estranhar é que ainda esteja viva. Isto assim não vai a lado nenhum. O que nós íamos fazer era apertar o motorista até ele abrir a goela. Não, eu não acredito que ele fosse dizer mais alguma coisa. Eu duvido que ele seja o culpado do rapto. Nós oferecemos-lhe um bom acordo se ele nos dissesse onde estava a rapariga e ele recusou. Claro. Chama-lhe de parvo. Uma coisa é ser acusado de sexo com o adolescente. Coisa que não podemos provar porque a abusada está dentro de um saco que pelas tem parte incerta. Outra é ser acusado de rapto e homicídio. Se eu gosto até arrasá-la, sem uma confissão não nos safamos. Temos é de preparar a família para o pior, é o que é. Olha, a mosca já morreu e a miúda vai pelo mesmo caminho. Ana, tenho aqui a ampliação que lhe pediu. Espero que seja para alguma coisa. Obrigada, Rosa. Estão a ver este grafite? Há um igual à porta da minha casa. Como é que este nos vai levar à miúda? Vai se descobrimos quem o fez. Sim. E como é que chegamos ao artista? Há lojas especializadas que vendem tintas de spray para grafite. São gás para reconhecerem as cruz todas e reconhecerem os tags mais conhecidos. O que é que ele está a falar? Temos que ter sorte de estar a lidar com um artista minimamente conhecido. Se for um principiante, ninguém o conhece. Valentim, Quintana, Rocha. Corram todas as lojas que houver em Lisboa com esta imagem. E quando souber a quem é que fez este grafite, avise-me, ok? E nós, Vargas, nós vamos até ao Hospital Santa Bárbara. Falei com a partilha que estava de serviço. Ela não queria falar, mas acabou por confessar tudo isto. Tudo o quê? Houve, de facto, um erro de avaliação do Dr. Filipe Barreiros. O relatório não diz nada, porque esta malta sabe como é que é. Eles protegem-se aos outros. Ora, ele saiu para almoçar e nem sequer mediu a dilatação da mulher. E quando voltou, apercebeu-se que a bebê estava a surcar. O cordão ainda tentou fazer uma cesariana. Mas tarde demais. A bebê nasceu morta, Rocha. Então acha que foi o pai da bebê? Acho que tem um motivo forte. Vamos? Para lá. Já tenho o nome do posto do Teg. Chama-se Eddie e costuma parar na Praça da Figana. Ok, Valentim. Siga com a Quintena para lá. Teg. Teg. Já encontramos o posto do grafite. Ele diz que fez o Teg numa antiga fábrica a Xabregas. Sim. Ok. Já mandei para lá o Inep. Ainda é que cheguei a tempo. Ainda é que cheguei a tempo. Teg. 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 E aí 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 E aí